Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de F1 Manager 2024, vamos continuar de onde a gente parou no último episódio, próxima corrida Imola, ó, Imola, Monza, um circuito que não tem sprint, e a última corrida do segundo terço da temporada, como estamos aqui, o Conselho tá feliz, alguma coisa quebrou em termos de instalação, acho que não, simulador de suspensão em um mês, ok, prospecção não tem nada pra ver, equipe de box, cansado em 51%, a gente vai só descansar os 4 dias aqui pra corrida da Itália, o Lambiase não está animado, e ele é o único? Não, provavelmente, eu ia falar, provavelmente o Pierre Wash também não está feliz, mas ele nunca está feliz, é muito raro o Pierre Wash estar roxo, ok, o carro já vou olhar, agenda, o que tem pra hoje? A gente não tem muito dinheiro pra fazer nada, por enquanto, e se eu não me engano, a gente quebrou coisa, e vai ter que fabricar a asa traseira aqui pro carro do Vessor, a solar pro carro do Vessor, Vessor bateu e quebrou tudo, a chassi também, caramba, 4 peças, e a gente só tem 4 dias pra corrida em Monza, né, eu espero que eu tenha peças o suficiente pros dois carros, como é que está o depósito, aliás, primeiro, eu estou fabricando alguma coisa? Não, a gente tem 3 vagas abertas, chassi eu tenho 2, asa eu tenho 2, asa traseira também, side pod tem 3, a solar tem 2, suspensão tem 2, então a gente tem que fazer uma de cada asa, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra fazer 4 peças, tem 1 milhão ainda, e aí, um chassi, e um assoalho, ah, uma suspensão também, então só sai de pod que não precisa fazer, suspensão é 300 mil, e eu acho que eu prefiro, é, prefiro não, né, porque eu só tenho 3 passos, eu já acabei de colocar os 3, quando as asas ficarem prontas, a gente vai fazer assoalho, e chassi, ok, a gente pode avançar um pouquinho, asas estão prontas, é, tá certo, chassi e assoalho, ah, vai sobrar menos de 200 mil, quanto custa o assoalho? não vai dar pra fazer os 2 agora, vou fazer o assoalho primeiro, chassi 550, ups, voltou dinheiro, mas tudo bem, né, quando, eu espero que a gente consiga a meta aqui da corrida da Itália, e aí, a gente fabrica o que tiver faltando, e de preferência que os carros não quebrem, e que os pilotos não batam, né, já tivemos acidentes suficientes por uma temporada, quer dizer, pro padrão da Brasília, a gente até teve bem menos acidentes do que o esperado, né, só uma batida, o ano inteiro, batida do carro abandonar, bom, aqui, a gente tá começando a ficar pra trás na velocidade máxima, acho que na última corrida a gente estava como oitavo, e agora já é nono, e a gente continua, é, andando pra trás, eu acho que ainda é mais do que suficiente pra gente pegar as metas do patrocinador, que numa corrida em condições ideais a gente chega, sei lá, de décimo pra cima, mas a Ferrari tá começando a... a dar um medinho, quantos pontos a gente tem na frente da Ferrari ainda? 33, é, vou ter que tomar cuidado, metas décimo oitavo pro Vechor, décimo oitavo pro Lawson, e por favor, jogo, tá na hora da gente fazer uma corrida no seco, onde a gente vai um pouquinho melhor? Já que eu vou simular a corrida, é mais fácil simular uma corrida com a pista seca? É nublado, né? Eu imagino que nublado é seco. Peças e ajustes já estão devidamente colocados, eu vou ter que simular o treino livre 1 separado dos outros, porque eu tô usando um motor aqui de 4% em cada carro, e 4% não dá pra 3 treinos. Talvez dê pra 2, mas vamos ver um treino de cada vez aqui. 91% e 82% já no primeiro treino? Ah, o motor caiu 3% em um treino. Aqui caiu 2. É, agora não dá mais pra usar. Esse motor de 2% aí vai ficar pra mim, caso eu faça alguma corrida manualmente, ou caso eu faça algum treino manualmente. Dependendo do treino, se eu for dar poucas voltas ou nenhuma volta, aí eu ponho esse motor. Ok, então agora a gente já pode simular o treino 2 e o 3. Simular até a classificatória. 98% e 94%. Muito bons ajustes. E aqui dá até pra gente... Dar um clique pra direita, provavelmente pega 100%. E no Lawson. É talvez assim... Melhore um pouquinho do Lawson. Mas eu acho que não pega 100%. Agora que o B-Shock quebrou o segundo motor na batida que ele teve no episódio passado, só resta um motor de 100%. Meio perigoso, né? Porque 100% teoricamente pra 8 corridas é pra ser suficiente. Só que teoricamente falta 9. A Itália e mais 8. O B-Shock não pode mais quebrar carro. Porque se ele resolver bater, a gente vai ter que voltar pro esquema de abandonar corridas. E se a gente ficar abandonando corridas, a gente não vai conseguir vencer a Ferrari. Ok, tá tudo ajustado. Vamos simular aqui até a corrida. Classificação em pista seca. Seria muito bom se a gente ficasse no nosso bom e velho quinto e sexto. Nono e segundo. E não quebramos nada, felizmente. Tudo devidamente ajustado. Melhor estratégia pra essa corrida é uma parada. De pneu médio e pneu duro. Ou pneu duro e pneu médio, né? Eu não vou mais ficar tentando colocar o pneu mais rápido mais pro final da corrida. Porque quando a gente simula corrida, a gente não consegue fazer a volta mais rápida. É só manualmente, né? Então, tanto faz aqui a ordem dos pneus. Teoricamente, não é tanto faz. Mas, pra efeitos do jogo, tanto faz. O Vershaw também vai ter a mesma estratégia. Eles vão parar em voltas diferentes. Então, não corre o risco de um atrapalhar o outro. É, já tirei o combustível aqui dos dois carros. Opção de piloto e de combustível. Já tá tudo certo. Aliás, o ritmo e o combustível. O Vershaw vai ter que ir no primeiro extint azul. Mas tá largando de segundo, né? Bom, vamos fazer a simulação e ver o que que acontece. Por favor, jogo, sem colisão. Um carro terminou a corrida. Porque oitavo e nono. Tá ótimo. Com o Hamilton marcando seis pontos. Então, a gente fez aqui a mesma quantidade de pontos que a Ferrari. Mantemos os trinta e poucos pontos lá de diferença. Tá ótimo. Red Bulls e McLaren lá na frente, como sempre. Mas dessa vez não foi dobradinha da Red Bull, né? Nem perto. Porque o Sainz ficou o quê? Vinte e tantos segundos atrás do Verstappen. O Vershaw chegou 0.2 atrás do Hamilton. Talvez tenha até perdido a posição na última volta, né? Porque a Itália tem aquela reta antes da parabólica, né? Que, pelo menos no jogo, dá pra ultrapassar bastante. Talvez tenha sido ali um problema. Mas tá bom. Não batemos, tá ótimo. Deixa eu ver aqui pra trás. Pérez bateu. Pietro bateu. Aí sim. Russell tá com uma consistência meio estranha, né? Tem corrida que o Russell chega, sei lá, em segundo. Lá dentro do top 10. E tem corrida que ele é último. Vai entender. Ok. Como é que ficou o campeonato? Mantemos nossas posições. Leclerc fez 18 pontos. Passou o Hamilton. O Pérez tem só 48 pontos. A âncora da Ferrari. Verstappen passou o Piastri. Dois pontos só. O campeonato de pilotos. Ok. E aqui nos construtores, a gente mantém as mesmas posições. Muito bom. E no campeonato de pitstops? Verstappen com 1.85 e Lawson com 2.27. Ótimo. A Ferrari não fez dobradinha dessa vez, né? Ela fez um pitstop bom só. Que era um problema também. A Ferrari vinha fazendo um canhão de ponto no campeonato de pitstop. Nessa corrida deu uma maneirada. Ok. Tudo certo. Dinheiro do patrocínio. Excelente. Para completar o nosso bom resultado aqui, a gente só precisa que nenhuma peça tenha quebrado. Para que a gente consiga fabricar o que está faltando e voltar a ter um depósito com as quantidades corretas. Deixa eu ver. Caramba, mas quebramos uma asa de novo e uma suspensão. Agora eu nem tenho mais. Tem que fazer duas. Quer dizer, eu já estava fazendo uma, né? Deixa eu ver pelo depósito. Tem dois chassi. Asa traseira, tem que fazer uma novamente. Assoalho tem dois. Então, chassi, assoalho e suspensão. O que a gente estava fazendo? Assoalho e suspensão. Suspensão, a gente aumenta mais uma. Espera. Quatro dias, a corrida em onze. É, pode ser. Suspensão, a gente aumenta mais uma. Chassi, a gente faz mais um. E quando o assoalho ficar pronto, a gente faz uma asa traseira. E aí vai dar tudo certo. Esse carro está comendo meu dinheiro, hein? A gente não consegue mais economizar. Quando vai ser o plano do patrocinador. Ah, vai ter plano do patrocinador agora. Menos mal. E vai ter pagamento da virada do mês. Ok. Pelo menos teremos alguma grana. Conselho entusiasmado. Ainda 25 dias para o simulador de suspensão. Talvez, vale a pena reformar o túnel de vento. Antes do final da temporada. Só para a gente ter a TR funcionando direitinho na temporada que vem? Não sei. Um dia de treinamento da equipe de boxe. Descanso. Mentalidade eu acho que está a mesma coisa. Continua os dois lá. Lambiase e Pierre. Carro eu já arrumei. Não quebrou nada do Lawson, né? Não. A TR começa hoje, mas eu não tenho dinheiro. Eu já tenho o spa... Ué. Quando foi que essas pesquisas ficaram prontas que eu nem vi? Ah, foi no meio da corrida. A pesquisa fica pronta e some da agenda, né? Mas de acordo com o e-mail foi ontem. Então... Ou foi dia 29 ou foi dia 30. Não tem problema. Tá, eu vou avançar aqui um pouquinho porque eu não tenho dinheiro para fazer as peças do ATR. Por falar em pesquisas que ficaram prontas, a gente pode dar uma olhada aqui no conselho para ver como é que está o carro do ano que vem, né? No chassi está muito legal. Na asa dianteira. Na asa dianteira. Também está muito legal. Na asa traseira. Asa traseira, mais ou menos, né? A gente ainda está perdendo um pouquinho. Lembrando que eu usei a TR4 nas duas asas. Mas na asa traseira não foi suficiente. A verdade é que a nossa asa traseira era a melhor peça nessa temporada. E por ser a melhor peça, ela perde mais, né? Os 10% que tira dela, tira mais coisa do que nas outras. Então, por exemplo, a asa dianteira não perde... Tanto. Perde 0,4, 0,8 e 0,8. Enquanto a asa traseira perde mais de 10 em 2 aqui, né? Porque ela era a melhor peça. Então, não está tão errado assim a gente ter usado metade do ATR e não ter conseguido recuperar ainda. Porque já era uma peça muito forte. Side pod. Está muito bonito. Assoalho. Basicamente, a gente está no 0 a 0, né? Eu fiz três pesquisas de assoalho. Eu não sei se já está aparecendo o resultado da terceira aqui. Já. E foram três pesquisas sem ATR. E basicamente a gente... É, zerou a perda. E suspensão. Suspensão a gente está ganhando um pouco agora. Suspensão. Fiz quatro pesquisas. Que também as quatro já estão aparecendo lá. Ok. Atualização do piloto. Vershaw ganhou um ponto de ultrapassagem. E Lawson ganhou um ponto de suavidade. Lawson precisa de bastante suavidade para economizar melhor os pneus dele. Vamos ver a agenda de treinamento de boxe. Mais um mês que a gente descansou tudo naquela virada do mês, né? Naquele bug esquisito. Que a gente fez a corrida. A gente descansou um dia para quarenta e poucos por cento. E agora a gente começa o mês com um. Assim vai ficar a agenda de treinamento da equipe de boxe. Como eu expliquei, acho que no episódio passado, né? A gente baixou a chance de erro para dezesseis. E agora eu vou voltar a baixar o tempo estimado. Até a chance de erro voltar para uns dezoito. E aí a gente volta a baixar a chance de erro de novo. Então a gente vai baixar a 0,04. Ao longo desse mês. Tá bom assim? Tá. Com os cinco milhões que a gente tem. A gente tem duas pesquisas para fazer e uma TR para usar. Por falar em pesquisas para fazer e a TR para usar. Como é que a gente está em relação ao limite do... Do orçamento? Como assim a gente ainda tem 65 milhões? Impossível a gente ter todo esse dinheiro. Quer dizer, possível não, né? O jogo está mostrando aqui, mas... Caramba, como é que... Como é que eu não gasto tanto assim? Eu lembro, por exemplo, que no Manager 23... Eu constantemente tinha que ficar limitando o meu custo. Porque não dava para fazer tudo o que eu queria ao mesmo tempo. Mas... Pelo menos até agora, até essa temporada... O limite não está sendo um problema. 65 milhões é bastante para a gente... Encher isso aqui de pesquisa e ainda sobrar. Olhando aqui no conselho... Eu estou vendo que eu vou perder 4% de preservação do pneu. E vou ganhar 10%. Ou seja, a gente vai ganhar 6% para o ano que vem. Se eu der uma olhada aqui no carro do... Eu estou com a suspensão errada. No carro do Vecho. Mas agora é a suspensão correta. Se eu fizer a análise aqui... Ainda falta muito tempo, né? A análise pode estar errada. Mas... Preservação do pneu a gente tem 20% contra 50%. E eu estou teoricamente ganhando 6%. Indo para 26% aqui. A gente ainda está bem abaixo... Do pneu do resto das equipes. E resfriamento do motor... Eu acho que suspensão não influencia resfriamento de motor, né? Não. É difícil dizer. E também tem preservação de pneu em outras peças, eu imagino. É, a asa dianteira está dando mais 6%. Eu não sei exatamente quem tem um peso maior aqui. Se é a asa dianteira ou se é a suspensão. Mas cada um está dando 6%, né? Então eu imagino que a gente vai ganhar 6% lá. Mas ainda estamos muito para trás. A intenção talvez... Vamos ver como é que fica se eu fizer uma suspensão... Com meio ATR. Totalmente focada... Para melhoria de conservação de pneus. Se eu fizer alguma coisa assim. Teoricamente sobe 8%. O que é uma boa deficiência aqui que a gente vai... É... Tratar de resolver do carro. Porque eu imagino que o resto a gente já esteja muito bem. É curvas e velocidade. Até porque a suspensão... Eu já fiz 4 projetos, né? E ela... Evoluiu bastante. Mas eu estou pensando em usar esse 5º ATR. E dividir ele entre suspensão... E provavelmente a asa dianteira. E na asa dianteira eu vou fazer a mesma coisa. Melhorar ao máximo a preservação dos pneus. Estranho que lá no... Quando eu cliquei em fazer a análise do carro... A gente via que a média do... Do grid era 50. E eu tinha tipo 20 e poucos. Só que aqui... Eu imagino que isso aqui seja as características do carro do ano que vem. Já está mostrando que a gente tem 43. O que nem é uma deficiência tão grande. Tem como eu fazer uma asa dianteira aqui? Acho que não, né? Porque eu estou fazendo ela em... Do ATR... Ah não, tem sim. O que a gente está pesquisando então? Side pod e chassi. Se eu usar 0,5 ATR na asa dianteira... Aqui sobe 12%. Ah, a estatística aqui a gente está vendo por peça. Ah, então a gente tinha 43% da suspensão... Com 27% da asa dianteira. Então aqui é separado por peça. E mesmo que eu dê um foco absurdo em preservação dos pneus... A gente só vai subir 2% na estatística da asa dianteira. Enquanto 0,5 ATR na suspensão sobe 8%. O que eu acho que é melhor. Novamente, eu não sei quem tem o maior peso no carro. Talvez seja a asa dianteira que tenha maior peso na preservação de pneus. Mas aqui o ganho é maior. É, eu vou fazer isso mesmo. Vamos dividir esse ATR... Entre suspensão e asa dianteira. E focando os dois... Nessa parte de preservação de pneu. Porque é... Relativamente importante... Que a gente consiga correr em modos mais altos de pneu. Na temporada do ano que vem. Se a gente quiser ganhar o campeonato, né? Ok. Preservação de pneus. Aqui vai dar mais 2,41. Pode colocar os três engenheiros. Porque a asa é um projeto mais longo. 37 dias. 1 milhão e 800. E vamos esperar. Com esses 2 milhões aqui. Vai vir o plano do patrocinador com o obrigatório pulgado, né? Vamos ver. 2 milhões... É. 2 milhões e 300. Foi pra 6 e 400. Então a gente ganhou 4 milhões e 100. E o obrigatório? Nada. Fabricação do assoalho. O que que tava faltando mesmo? Fabricar? Que eu já nem lembro. Acho que era uma asa traseira. Chassi e suspensão. Eu estou fazendo. É asa traseira. O resto tá certo. Muito bom. Toque de suspensão baixo. Fabricação do assoalho. Vamos ver o plano novo. Mais 1 milhão e 600 de obrigatório que eu não vou ter. Então a gente provavelmente pega o debuff, né? O túnel de vento fica mais fraco. E a recompensa nada. Mas tá bom. Assim que é bom. Save bugado. Deixa o jogo mais difícil. Bom, eu tenho como pegar a fábrica. Que é sempre uma boa pra gente pegar. Mas quase não deu ponto. Eu provavelmente vou ter que usar a chefia técnica. Chefia técnica é o Pierre Wash? Acho que é por isso que ele fica sempre um nível abaixo de mentalidade. Chefe de aerodinâmica. Chefe de aerodinâmica também. Eu tenho como usar a equipe de engenharia e não reduzir o tamanho. Mas a classificação. Mas eu prefiro não usar. A gente tá pesquisando muita coisa. Pilotos, obviamente que não. Se eu colocar a chefia técnica... Não dá ainda. Eu vou precisar de mais uma. É, então vai ter que ser a chefia técnica e o chefe de aerodinâmica. E aí a gente vai ter um excedido de 1.100. Será que eu não posso... Esse excedido não fica pro próximo plano? Eu não sei se ele fica pro próximo plano, mas seria bom se ficasse, né? A outra opção é tirar a fábrica. Que aí a gente diminui um pouco o excedido. Tá bom, sim. Ok, vamos continuar. Pesquisa de side pod concluída. Fabricação de asa traseira. Lotação de regras. Mudança. Parcela do prêmio na temporada. Então a gente quer mudar as regras aqui pra dar uma parcela maior do prêmio pras primeiras equipes. E menos pras últimas equipes. O que é muito bom, né? Porque a gente já tá ficando em terceiro e quarto. Não vai mudar a parcela do prêmio desse ano. Mas vai mudar a parcela do prêmio do ano que vem. Eu não sei se vai fazer diferença pra gente. Porque o objetivo é jogar até a gente ser campeão, né? Então se a gente for campeão na temporada que vem. A gente ganharia 0,5% a mais do prêmio na outra temporada. Mas eu vou votar a favor dessa proposta porque eu quero me beneficiar. De qualquer maneira a gente tá aqui em cima e com chance de ganhar mais uma parcela maior do prêmio. Ah, faltou fazer uma pesquisa eu acho. Bom, agora faz duas, né? Eu gostei do esquema de ter pesquisado as duas peças focando a preservação do pneu. Então acho que dessa vez eu vou fazer side pod e chassi focando a refrigeração do motor. Ou seja, esfriamento do motor. Porque também é um ponto que a gente tá muito pra trás. E não custa nada a gente tentar dar uma melhorada. Obviamente que a gente não tem a TR pra usar aqui. Mas é porque não, né? Tentar melhorar o ponto fraco do nosso carro. Porque se eu tiver um carro decente ano que vem. Eu não preciso ficar reduzindo tanto a refrigeração assim. Ou a preservação de pneus, né? E eu acho que nas outras estatísticas, velocidade e curva, a gente já vai ser decente. Talvez eu não precise reduzir essas coisas. Então quanto mais... Quanto melhor elas forem. Já no início do carro do ano que vem. Eu acho que vai ser melhor. Pode ser os três engenheiros. Mais um milhão. Tá, estamos com quatro milhões e duzentos teoricamente sobrando. Sessenta milhões ainda restante. Foram cinco milhões aqui em... Menos de uma corrida de... De análise. Chassi concluído. Não tem mais peça pra gente fazer. Corrida do Azerbaijão está aqui. O carro do Vecho tá com as peças certas. O carro do Lawson também. Como é que tá o carro? Eita, mas agora já são o décimo primeiro. A inteligência artificial está gostando de aumentar a velocidade máxima. Bom, vamos continuar, né? Meta mais alta. Eu acho que a gente ainda consegue ficar no top 10. Sem falar que a meta mais alta é décimo oitavo, né? Então por que não? Décimo oitavo pro Vecho. Décimo oitavo pro Lawson. Azerbaijão. Não tem sprint. Eu esqueci de olhar, mas não tem. E vai ser corrida em pista seca. O que é muito bom. Muito bem, tudo ajustado. Peças de treino. Treino de força capenga. Pro Lawson também. Ajustes aqui do carro. Ok. Aqui a gente tem condição de simular até a classificatória de uma vez só. Eu acho que o trem de força aguenta. 93? 100%? O jogo pegando 100% sozinho? A gente não via isso aqui na primeira temporada, né? Eu acho que o nível do engenheiro de corrida faz diferença pra gente conseguir pegar esse ajuste, né? Lembrando que o engenheiro do Lawson é o Mark Slade, que ainda não é aquele Ricardo que a gente vai contratar na temporada que vem. Mas o Mark Slade tinha nível 90. E um feedback de 100, né? O cara é bom em ajustar o carro. E o Lambiase também não fica muito pra trás, né? Ainda dá pra gente melhorar aqui, eu acho. É, talvez assim a gente pegue 100% também. Muito bom, deixa eu trocar as peças. Ok, acho que desse jeito a gente consegue simular a classificação sem problemas. Eu quero só prestar atenção em que pneus a inteligência artificial vai usar. Porque eu acho que ela vai usar os quatro. E deixar só um pneu macio pra corrida. E a gente vai ter um macio médio ou duro. E o Lawson tem a mesma configuração de pneu. Vamos simular pra ver o que que acontece. Nono e oitavo. Muito bom. E como é que a gente ficou de pneu? A gente usou três. Não, na verdade a gente usou os quatro, né? Porque um ficava bloqueado. E a mesma coisa pro Vershaw. Ok, os dois carros com 100%. Bom, estratégia definida. A estratégia mais rápida aqui no tempo estimado de corrida. São duas paradas. Pneu médio, duro e macio. Detalhe que o Vershaw vai poder fazer a corrida inteira no vermelho. Talvez a gente tenha uma chance de volta mais rápida da corrida aqui. Não sei, né? Porque o bot não usa a bateria direito. Mas é uma possibilidade. Eu tirei o combustível. Eu troquei o trem de força. Troquei, né? Pra classificação. Senão a gente não teria chegado em nono e oitavo. Aqui tá certo. Aqui também. Muito bom. Simular. Por favor, Brasília. Se não bater, tá ótimo. Pelo menos um carro sobreviveu. E o resultado é... Quinto e sétimo. Muito bom. Volta mais rápido do Carlos Sainz. Estou percebendo uma tendência do piloto mais rápido fazer a melhor volta. Quando a gente simula a corrida desse jeito. Se bem que... É. Talvez não, né? O Norris a melhor volta foi um 46-8. E a gente fez a volta mais rápida do que ele. O Vechaut teve uma melhor volta pior do que todo mundo do top 10. Empatou com o Russell. Por falar em Russell, tá ele aqui de novo. Hora em décimo nono. Hora em nono. Mas tudo bem. Mas tá bom. Quinto e sétimo é um ótimo resultado, né? Pra gente que normalmente fica em quinto e sexto. Quinto e sétimo, tá bom. É estranho. A Mercedes em terceiro. Cadê o Verstappen? Deve ter batido. Hamilton tá atrás da gente. Fez menos pontos. Mais uma vez a gente fez mais pontos que a Ferrari. Pérez em décimo... Não tem como. Não tem como. É o Pérez da vida real aqui. Mudou de time e continuou a mesma porcaria. O Verstappen em décimo oitavo. Provavelmente deve ter batido e estragado o carro, né? Depois não conseguiu recuperar. Ok. Campeonato de pilotos. O Norris passou o Lawson. E nos construtores a gente abriu mais 12 pra Ferrari. Então já são... 31 mais 14... 45 pontos de vantagem. Se a gente conseguir correr todas as corridas até o final... A gente consegue o terceiro lugar. Lembrando que... Eu acho que ainda tem pelo menos duas sprints pra fazer. Que a gente pode perder um pouco desses pontos. Agora se eu começar... A precisar abandonar a equipe por falta de trem de... Abandonar a equipe. Abandonar a corrida por falta de trem de força, né? Aí vai ficar mais complicado. Aqui no campeonato de pilotos. O Piastri volta a assumir a liderança. Abriu 10 pontos no Verstappen que não pontuou. E no Pit Stop. Lawson 1.99. E Vershaw 2.19. Muito bom. A Ferrari fez 18 pontos, mas foi só. Tá ótimo. Com isso a gente vai abrindo um pouco mais a diferença. A Ferrari que ultrapassou a Red Bull algumas corridas atrás... Já abriu 38 pontos de vantagem. Só que pra gente ainda tem aí uns 130 aí. Sei lá. Muito difícil fazer essa conta. É, mas a gente teve duas paradas ruins, né? Uma pra cada piloto. É normal isso. Principalmente se a equipe de boxe estiver com mais de 50% de cansaço. Porque isso aumenta bastante aquela chance de erro. Mas eu vou continuar melhorando o tempo de parada. Enquanto a gente não voltar lá pros 18. Como é que ficou aqui? É, 53%. Aí a chance de erro é 41. E eu não sei. Eu acho que o jogo considera essa chance aqui pro dia de corrida. Porque eu imagino que se a gente tivesse 41% de chance de erro, a gente erraria muito mais speedstops do que normalmente a gente erra. Porque nas outras corridas a gente tem passado de 50 também. Então eu acho que esse 41 aqui é no final do dia. E aí contaria se tivesse corrida no dia seguinte que não tem. Então a gente pega o número do dia anterior pra corrida. Eu acho que é isso. Porque faz sentido a quantidade de erro que a gente tem ser 16%. A quantidade de vezes que a gente faz uma parada errada, né? Ser de 16%, mas não de 41. A gente teria que ter bem mais paradas erradas se fosse 41. Quase metade das paradas. E não é isso que acontece. De qualquer maneira, a gente descansa aqui até Singapura. Conselho feliz. Simulador de suspensão ainda há 11 dias. Quebrou mais alguma coisa? L ponto a gente já pode reformar. Sala de memórias pra reformar é meio caro. A área de hospitalidade é até que mais barato. Será que eu vou com esse centro meteorológico nível 1 até o final do save? Porque apesar da gente ter dinheiro pra melhorar, eu olho pra isso aqui e falo... Acho que não precisa. Vou guardar o dinheiro. PR eu acho. Sempre ele. Positivo, mas não animado. Aí o Lambiase também. Carro. Ninguém quebrou nada. E o trem de força? 85, 75, 70. É, o trem de força também não. Excelente, meus pilotos da Brasilian. Resultado da... Da regra. Nossa, todo mundo votou contra. Até quem ia se beneficiar de ganhar mais dinheiro votou contra. Só eu que... Que sou ganancioso. Que isso, Jô? Fiquei até mal agora. Desculpa. Bom, não tem nada pra gente fazer então, né? O depósito tá certinho. Uma vez que a gente não quebrou nada. É sempre bom conferir porque eu não confio na minha... Na minha memória. Ainda mais enquanto eu estou gravando. É, tá tudo certo. Muito tempo pra pesquisa. É, não vai ter nada acontecendo até a corrida aqui de Singapura. Vamos avançar então. Muito bem. E dia de Singapura? Singapura também não tem sprint. Ah, pesquisa da animação. Blá, blá, blá. Preparação pra estratégia. O carro tá certo. Vamos fazer análise. Décimo quarto. Eu acho que é... A mesma velocidade máxima da corrida anterior, né? O problema é que a aceleração é recomendada. E a nossa é ruim. Mas a nossa velocidade média é boa. É. Meta do patrocinador, com certeza. Agora, resultado da corrida, talvez... Talvez seja um pouquinho pior do que o quinto e sexto... Que a gente tanto busca. Já não gostei. Corrida com chuva. Corrida com chuva dá um medinho de simular. Vershói está pra acabar com o segundo motor. E depois ele só vai ter mais um. Faltando sete corridas, né? Singapura e mais seis. Talvez o motor faça os três treinos. Mas depois vai ser só o terceiro motor pra... Seis finais de semana completos. Tudo bem que em dois deles a gente não deve fazer sprint, né? Tem sprint, eu acho, que na próxima corrida. Austin, nos Estados Unidos. E depois São Paulo. Acho que as outras não tem sprint. Eu não lembro se Catar tinha sprint. Catar tinha sprint no jogo do ano passado. Mas eu ainda não decorei as sprints... É... Do Merengi 24. Enfim. Vamos... Rezar pra que o motor dure os três treinos. É o Lawson ainda tem bastante no segundo motor aqui pra fazer bastante treino. O Vershói vai ficar complicado mesmo. Tudo certo com os carros. Vamos ver os treinos. Ok. 87, 89 gera confiança no primeiro azul. O que tá muito bom. O ajuste do Vershói a gente tira um pouquinho de asa. Aliás, põe asa. Põe asa traseira. Ajeita aqui. Muito bom. Assim deve melhorar o ajuste do Vershói. O ajuste do Lawson. Também dá pra melhorar. Pronto. Assim já vai dar uma melhorada. Deixa eu trocar as peças. Eu acho que a gente deveria aumentar o salário dos mecânicos. Porque o que eles trabalham no final de semana. Desmontando os dois carros. Os carros chegam lá com as peças de corrida. Aí eles desmontam o carro inteiro e colocam a peça de treino. Aí troca o trem de força. Que é um trabalho desgraçado. Pelo menos eu imagino que deve ser um trabalho desgraçado. Trocar o motor de um carro de Fórmula 1. Aí faz os três treinos. Depois dos três treinos tem que trocar o carro inteiro de novo. Pras peças de corrida novamente. E troca o trem de força dos dois carros novamente. Esses caras deviam ganhar mais dinheiro. Não é possível. Eu imagino que de... No final de semana de corrida eles tem que virar a noite acordada pra poder... Desconstrói o carro. Constrói de novo. Coitado deles. Se eu pudesse aumentar o salário deles eu aumentava. Quem sabe no próximo jogo eles começam a ter mentalidade também e... É... Contrato. Ok. Finalmente tudo certo. Vamos simular até a corrida. Décimo quarto. Aí o Vashor foi eliminado no Q2. Mas eu botei tudo certo. Botei. E aqui também. O LoL só ficou em último no Q1. Ó, do Q3 aliás. Pelo menos o ajuste ficou interessante. Como é que vai ser a estratégia de corrida? É, pelo menos é uma estratégia fácil, né? Porque é pneu intermediário a corrida inteira. Nessa corrida eu vou experimentar o que eu não experimentei na outra. É... Eu ainda não vi se o LoL só consegue... Se o Vashor consegue fazer a corrida inteira com um pneu só. Mas o LoL só vai fazer uma parada na volta 34. É... Eu deixei sobrar um pouco mais aqui no final. Porque esse final aqui pode ser a pista... Meio molhada, meio seca. Tipo, abaixo de um milímetro. E pode ser que o consumo de pneu seja um pouco maior. Então eu deixei sobrar um pouquinho aqui. E eu vou tentar fazer com que o LoL... É, a estratégia do LoL já é a corrida inteira. Um pneu só. Do LoL. Do Vashor. Vamos ver qual a estratégia é mais eficiente. Se vale a pena ou não parar. Eu espero que isso não comprometa... A minha meta do patrocinador. Porque... Eu gostaria muito de continuar ganhando um milhão por corrida. Tá, o Vashor tem que ir de azul. E o LoL só tem que ir de laranja. Muito bom. E a gente tem que melhorar, né? Seria bom a gente... Marcar ponto com os dois pilotos. Ferrari tá... Ferrari se classificou em quinto e sexto. E a gente lá atrás. Ah, o LoL também não passou por Q3. Ele tá largando de décimo por causa das punições aqui. Ele não passou por Q3 por dois décimos. E o Vashor por um dia. Caramba, fomos mal. É, eu não quero ver a Ferrari tirando a diferença... A vantagem que a gente tem, né? Ok. Tudo certo aqui. O jogo não mexeu com nenhum valor. Não alterou... A configuração de condução. Beleza, vamos... Simular e ver o que acontece. O que será que é melhor? Uma parada ou duas? É sempre bom ver que um carro terminou a corrida. O Lawson chegou em oitavo. Fazendo duas paradas. Hamilton foi quarto. Ai. Vashor não está aqui. Ai. Vestapen foi nono. A Vestapen largou lá de trás. Ele tinha punição. Deve ter trocado um monte de coisa. Norris novamente em quinto. Não gostei. Vamos achar o Vashor. Eu espero que não esteja batido. Vashor em décimo segundo. Que alívio. Férez em décimo terceiro. Tem um imã no décimo terceiro lugar. O Férez tá sempre lá. Pietro terminou a corrida? Impossível. Só o álbum bateu. Tá bom. A gente ganhou dinheiro. Tá ótimo. Lawson fez quatro pontos. Ferrari tirou oito pontos. Mas por enquanto a gente ainda tem trinta e sete. Tá ótimo. Ah. Ninguém fez parada. Só o Lawson. E mesmo assim. Ele ainda. Ele ainda. Terminou em oitavo. Na frente do Vestapen ainda. Pô. Eu podia ter parado o Vashor também. A gente faria dobradinha. Não que a gente esteja precisando. Porque a gente fez vinte e cinco pontos. E ninguém fez nada. Então todo mundo correu a corrida inteira. Sem trocar pneu. O que foi meio estranho. Porque é a corrida de todo mundo. É a estratégia de todo mundo. O Vashor seguiu a estratégia de todo mundo. E não correu bem. É. O Lawson ganhou duas posições. Fazendo a estratégia mais agressiva. O Vashor também ganhou duas. Mas é difícil dizer. A gente teria que ter gerenciado a corrida. Para ter certeza. Ok. O importante é que o dinheiro continue entrando. E que a gente não bateu. Eu vou só. Dar uma checada. Para ver se não teve problemas no trem de força. L ponto restaurado. É. Uma asa dianteira. Mas. Aí também não dá para a gente saber. Se a gente. O que a gente sabe. É que a gente não bateu na corrida. E precisou parar para trocar a asa. Porque senão. Teria aparecido o tempo de parada lá do Vashor. Mas não dá para saber se a gente. Sei lá. Teve um toque. Teve um dano leve na asa. Ou se a asa simplesmente. Quebrou de. Perdeu a durabilidade. Quebrou pelo risco. De qualquer maneira. Trem de força. 7, 8. 7, 1. E meia, 2. 7, 8. 7, 1. E meia, 2. É. Parece que a gente não teve nenhum tipo de incidente. No trem de força. O que é muito bom. Enfim. Vou terminando esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu.